Dia 14 de fevereiro é dia do São Cirilo e do São Metódio. São Cirilo e Metódio nos mostram que o projeto de evangelização precisa de pessoas ousadas e criativas. O desejo de levar a mensagem de Jesus aos povos eslavos fez com que estes dois irmãos enfrentassem árduos desafios. Felizmente, a ousadia deles gerou frutos para o bem da igreja. Que o mesmo ardor missionário que alimentou a fé destes dois santos desperte nossa criatividade missionária para o bem do ser humano. E antes que possamos contar melhor a história do São Cirilo e do São Metódio, se você ainda não for inscrito no canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sino de notificações. Ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Metódio e Cirilo nasceram na Macedônia e foram irmãos unidos pelo sangue, pela fé e pela vocação apostólica. Metódio nasceu em 815 e Cirilo em 826. Metódio, ainda jovem, foi nomeado governador da província da Macedônia Inferior, onde estavam estabelecidos os eslavos. Cirilo, também ainda jovem, foi levado a estudar em Constantinopla, capital do então Império Bizantino, onde se formou. Mais tarde, lecionou filosofia e foi diplomata junto aos árabes. Com 32 anos, Metódio abandonou a carreira política e se tornou monge no mosteiro de Bósforo. Poucos anos depois, seu irmão Cirilo também entrou para a vida monástica. A missão apostólica dos dois irmãos começou em 861, quando foram enviados numa missão de conversão dos povos eslavos. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia, a missa, os rituais e ensinamentos cristãos. Assim, o povo podia rezar, cantar e ler tudo em sua própria língua. Na época, os textos sagrados só existiam em grego ou latim. Não podiam ser traduzidos. A iniciativa dos monges Cirilo e Metódio gerou conflito com outros monges. Muitos religiosos ficaram contra o trabalho de Metódio e Cirilo. Os dois foram então chamados a Roma, onde conseguiram o apoio do Papa Adriano II, que abençoou pessoalmente os livros litúrgicos escritos em língua eslava. Cirilo seria ordenado bispo, mas na viagem de volta de Roma acabou falecendo. O ano era 896 e Cirilo tinha apenas 42 anos de idade. Foi sepultado no dia 14 de fevereiro na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Metódio voltou para a missão e foi nomeado arcebispo de Panômia, com sede em Sírmio. Numa segunda viagem a Roma, em 885, acabou morrendo. Ambos foram proclamados patronos da Europa, ao lado de São Bento, pelo Papa João Paulo II, em 1980. Oração a São Cirilo e São Metódio Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus, Pai de bondade Iluminados pelo ideal missionário de São Cirilo e Metódio Sejamos também nós, revestidos com a graça De levar aos homens e mulheres mais abandonados A mensagem de amor que brota do Evangelho Por Cristo nosso Senhor Amém São Cirilo e São Metódio Roguem por nós E antes de finalizarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar o vídeo com as suas pessoas queridas E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se já e ative também o sino de notificações Então por hoje é só então, irmãos e irmãs, até a próxima e fiquem com Deus Amém Glória a Deus Amém 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 current